Olá, você já ouviu falar de gamificação da vida? É muito do que acontece hoje com a nossa interação nas redes sociais. Elas entenderam que era preciso criar um ambiente de acolhimento para o consumidor. Portanto, estimulam a interação com pessoas que pensam da mesma maneira, que gostam das mesmas coisas e que, portanto, estarão propensas a interagir mais com esse consumidor. Então, quanto mais curtidas ele recebe, mais ele sente a vontade para continuar apostando. Mas essa gamificação da vida é de interesse da plataforma. Por quê? Porque é justamente a partir desse superávit comportamental, dessa interação maior do consumidor com a internet, que ela aprende sobre os seus hábitos de consumo, sobre o que ele gosta, sobre o seu perfil. Então, com isso, ela consegue criar um perfil, comercializar esse perfil com empresas parceiras, para efeito de direcionamento publicitário de assédio de consumo, fazendo com que a sua publicidade seja muito mais invasiva e muito mais eficiente. Então, não entenda essa realidade tecnológica como um ambiente inofensivo e aparentemente lúdico de lazer. Ele traz riscos e nós precisamos estar atentos para minimizar os efeitos negativos em nossa vida real.